É desconhecimento, né? Buscar conhecimento também, porque nessa área de som de qualidade as informações é muito vasta, né? Tem muita... você consegue se aprofundar muito se você quiser e é muito rentável também, né? E tem muito pessoal de conhecimento hoje, né? Com certeza. E agora o que eu acho que está sendo a bola da vez, vamos falar, são os processadores, né? Cada vez mais se fala em processador, cada vez mais se fala em amplificadores já com processador. Então são tecnologias que o som de qualidade vem cada vez trazendo para o mercado para se tornar realmente diferente, né? Para você ter um áudio bem definido. Porque o carro já vem com a multimídia. Geralmente as multimídias não são tão fáceis de trocar hoje em dia, assim, dos carros. Mas não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Não, tem carro que tem que fazer. Então todas as informações do carro estão dentro, condicionado. Exatamente. Como é que você vai tirar aquela multimídia e pôr uma... A Wink consegue fazer isso para vários carros, mas tem carro que não tem como, não tem jeito. E aí você faz o quê? Você quer montar um SQ. De qualquer maneira, você precisa de um SQ diverso. Você tem que ir para um processador ou um player que faça um processamento legal. Mas, assim, você precisa de um processador ali, não tem jeito. E o processador é interessante porque, assim, você configura ele, né? E como ele é independente da multimídia, né? Então as pessoas acham que o processador é caro. Mas se você pegar ele, tipo assim, se você fizer o custo-benefício dele, tirando a mídia, tirando a multimídia, ele fica dentro do... O custo-benefício dele é melhor, né? Sim, sim. Existem amplificadores caríssimos, né? Claro que para todos os produtos existem o baratinho e existem aqueles que são realmente muito caros. E, obviamente, cada marca vem trazendo as suas soluções. Audiofone que não tem hoje um amplificador ou um processador ou um amplificador com um processador. Mas já está em fase final de desenvolvimento. Legal, parabéns. Nós também teremos um amplificador, quatro canais, com seis saídas, inclusive. Ou seja, você liga os quatro alto-falantes e ainda você consegue ligar uma caixa amplificada tudo junto do processador e ali fazer toda a parte de equalização. Então são essas novidades que o mercado de som de qualidade está sempre trazendo. que eu acho que isso é importante. Não estou falando só de audiofone, estou falando de todas as marcas, né? Mas é sempre trazendo tecnologia mais avançada possível para você cada vez ter uma definição de áudio melhor. Cada vez ser mais fiel, cada vez ser mais gostoso ouvir um som dentro do carro. E o legal hoje é você saber otimizar o orçamento, né? Você saber otimizar. Os carros hoje, muitos carros vêm com os midis muito bons, cara. Linha Volkswagen. Meu, você pega um parzinho de Twitter desse daqui e coloca. Você toma uma vida no som, né? Nossa, muda demais. Você põe um subzinho em um par de Twitter, cara. Fica muito legal. E uma coisa do processador também é que muitos deles são pequenininhos, né? Então é muito mais fácil de você colocar no carro, entendeu? Então vale a pena... Com tecnologia Bluetooth, quer dizer, o nosso vai ter também. Você faz toda a parte de equalização no celular. Entendeu? O pessoal está muito acostumado com os processadores populares de trio, né, Ricardo? Com o Expert. Não falando mal, mas Expert, Stetson, Tarps, né? Que diferença que você vê nesses... Eu já sei, mas assim, que diferença que você vê nesse tipo de produto para os processadores, assim, de boa qualidade? Então, é chato a gente ficar falando muito de esse tipo de... Porque... De diferencial, né? Exato. Assim, eles são mais equalizadores do que processadores, né? Eles mais ali dão uma geralzinha ali do que provavelmente fazer o processamento de áudio, né? Onde você realmente consegue fazer os cortes de frequência com precisão, onde você realmente consegue extrair o melhor de cada alto-falante. E também a questão da naturalidade do som, dos agudos, né? Do brilho, do... Exato, exato. É, você consegue extrair... Porque geralmente não você consegue... Não, e tem mais uma outra coisa interessante também, que é o fato de você trabalhar já com a sua multimídia original. Você puxar a entrada alta aí do seu sistema. De repente, a maioria desses daqui não trabalham com entrada alta. Trabalham só com via RCA. Aí você tem que pôr um conversor de RCA ali e processador. Já vai perdendo. É porque muitos equalizadores meio que se tornaram processadores para serem vendidos, né? Vamos dizer assim. Então, ali você mais consegue fazer uma equalização de frequência do que propriamente você fazer o processamento de fato, né? Legal. Legal.